Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, tô trazendo um vídeo aqui de Resident Evil 2 Remake. É, exato, Resident Evil 2 Remake, não é Resident Evil 4 Remake, vai lançar agora dia 24 de março. Tô trazendo aqui o Resident Evil 2 Remake pra vocês entrarem no clima, né, desses jogos do Resident Evil Remake que estão chegando aí nos últimos anos. Eu fiz uma gameplay de dois episódios, o primeiro episódio é esse aqui que você vai assistir e infelizmente deu um problema na minha câmera, né? Minha câmera travou, eu não consegui gravar a câmera, mas o jogo todo rodou normalmente. Então hoje, né, nesse vídeo de hoje, no vídeo de Resident Evil 4 Demo Remake que eu vou lançar depois desse aqui e na parte 2 do Resident Evil 2, né, que é a continuação desse vídeo aqui, os 3 vídeos estarão sem a facecam. Por enquanto esses 3 vídeos sem câmera peço desculpas, mas no mais é isso, fica com o vídeo, né, divirtam-se, é um jogo muito bom. E eu dou mais detalhes aí no decorrer do vídeo, valeu. Recon City, eu não consegui ler, né, ela deu aí um frame aí de meio segundo e não deu pra eu ler. Mas vamos lá. Esse jogo é muito bonito, inclusive. Diz-nos uma história, diz-nos uma história. Ok, bem, foi o final de semana, eu estava no bar e essa mulher começou a me virar. Ela estava estressante, sabe, então eu pensava que ela estava morrendo. Wow, 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 wow. Ok, diga-nos, sejam honestos, quantos bebês você teve? Não, cara, eu... eu quase tive uma briga. Oh, vamos. Olha, só se escuta, ok? Ela se aproximou e eu tenho que olhar para ela. Você tem que ver os olhos, o nosso nariz, o seu todo o cara. Ela se parece que ela era morrendo. Sim. Ela se parece que um corpo, como um corpo de coragem, cara. Parece que minha esposa. Eu nunca vi nada como isso, eu não consigo dormir desde aquela noite. Ok, calma, amigo, calma. Ei, você tem que ser forte, ok? Não se preocupar lá fora, certo? Sim, você tem que ver, certo? Se você for frio com essas coisas, vai se sentir tímido. Eu vou deixar a taxa, amigo. Oh, vamos. É só se torna bem. I need some sleep. Oh, shit. Oh, shit. Não! Não! O que eu vou fazer? 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 Não! O que eu vou fazer? Não é um pouco. É estranho. Bom, esse foi o videozinho, né? A gente tá aqui com o Leon. Esse jogo é lindo. E é muito suave controlar esses caras, velho. Nesse remake, né? Os personagens. A gente corre no shift. Aqui é o poço de gasolina do começo do jogo. Nossa, me molhei pra caramba agora. Vamos lá, vamos entrar aqui. Vamos ver o que que... O que que espera, gente? Eu já sei o que acontece, né? Mas tudo bem. Alô? Alguém ali? Algo não está certo. Bom, estamos aqui. É... É... Não sei se você percebeu, mas... Enquanto rolar as cutscenes, né? Em tela cheia e tudo mais... Eu vou deixar a minha câmera fora. Pra vocês poderem ver o video inteiro. E aí quando a gente voltar a controlar o Leon... É... A gente volta... A... A aparecer. Você está bem? O cara mordeu ele. Eu vou voltar para você. O que? Ei! O que você está fazendo? Essa parte eu não sabia. Que ele me trancava. Tem que ir embora... O que está acontecendo? O kinder, você precisa de ajuda? Viva aqui, senhor. Eu tenho isso. Hey! Espera agora! Eu vou lutar agora! Eu vou me ajudar! Calma! Eu vou acertar! E aí... Você cego! Muito ruim, velho. Tá, eu não sei o que... Eu tenho que achar a chave, né? Tá ali a chave. Beleza, peguei a chave. O cinema de ventaço desse jogo é muito bonitinho também. Ele tá vivo ainda. Não tem jeito. Isso não pode ser. Dois balas. A gente usa a chave. Vamos lá. Acabou a bala, hein? Acabou a bala, hein? Vazou, vazou, vazou. É a Claire. Não se espere! Seguindo! Você tá bem? Sim, eu acho que sim. Obrigada. Você pode me agradecer depois. Quando estamos seguros. Nossa, p***. Come on! Come on! Get in! Hold on. O que está acontecendo? Não sei, espero que eles possam responder no estacionamento de policiais. Espera, você é um copo? Sim, Leon Kennedy. Você é? Claire. Claire Redfield. Você vive aqui? Não. Estou procurando meu irmão. Ele é um copo também. Bom, é uma boa coisa que nós encontramos um outro. Eu não sei o que mais esperar. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Você não sei. Eu não sei. Atenção, todos os cidadãos. 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 Atenção. Atenção, todos os cidadãos. Atenção, todos os cidadãos. Atenção, todos os cidadãos. Atenção, todos os cidadãos. O cidadão. Atenção, todos os cidadãos. Atenção, todos os cidadãos. É isso, valeu. Tchau.